Aqui é para o senhor. Obrigado. Adendo! Tire a Yassir daqui! Vem comigo! Vem! A senhora tá bem? Ótimo. A senhora tá protegida aqui dentro. Tá bom? A senhora viu alguma coisa suspeita? Ou alguma pessoa? Tá legal. Eu vou te dar o meu colete. Ele vai te proteger. Ninguém seguiu a gente. Então eles devem ter informação interna. Alguém tá colaborando com eles. Alguém de dentro da casa? É isso que você quer dizer? Deve ser. A questão é... Essa pessoa tem acesso às mudanças de última hora. E essa pessoa deve ter um informante próximo a vocês. Senão não seria possível. Confie em mim. Eu vou te proteger. explicar. Calma, amor. Eu explico depois. Tudo bem? Você está bem, não está, meu amor? Adendo. Garantiu que ninguém tinha mais seguido. Eu me enganei com você? Nós não fomos seguidos. Eu posso garantir. Então como explicar isso? Seu Timur. Só pode ter uma explicação. Eles têm alguém infiltrado. Desgraçado. Para achar o inimigo de fora, temos que achar primeiro o inimigo de dentro. Parada aí. Eu ouvi a senhora Yathlin gritar. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Tinha alguém aqui. Um homem com uma máscara. Ele fugiu por ali. A senhora tá bem? Aonde a senhora vai? É melhor esperar o senhorado em voltar. Não, não. Eu tô com pressa. Deixa eu chamar o cara de pelo menos, senhora. Não precisa. Fati. Não é o que você tá pensando. Cadê as algemas? O que houve? Se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Ah, por favor, Adem, acredita em mim. Eu imploro, eu não sou um informante. Me diz pra quem tá trabalhando ou vai dizer pra polícia. É melhor decidir até eu voltar. E a senhora Yasmin? Ela não tá aqui. Ela saiu. Como assim? Saiu pra onde? Eu não sei pra onde. Ela não me disse nada. Alô, Racine? Alô. É uma emergência. Sim. Tem que localizar uma pessoa pelo sinal do celular. Sem problema. Obrigado. Vou te mandar o número agora. Pode mandar. Tá bom. Tô esperando. É urgente. Como conseguiu driblar o seu guarda-costas? Fati. O meu motorista me ajudou. Tá aqui o último pagamento. Aqui está. Seu passaporte pra fugir. E quando é que nós vamos agir? Quando todo o dinheiro estiver pago. O orçamento subiu um pouco. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eu quero mais. A minha cabeça está na linha aqui. Além disso, eu quero o próximo pagamento em dinheiro. Entendeu? Mas o nosso acordo não foi esse. Se fecharmos negócio, eu farei os pagamentos em joias. Não vai ser um problema, né? Nenhum. Mas é, mas daquela vez não tinha ninguém no meio para atrapalhar o nosso caminho. Ele era das forças especiais. Esses caras são perigosos. É melhor dar um jeito nele logo, antes que seja tarde demais. Não vai ser mais uma ameaça. Mas espera aí. É só fazer ele se apaixonar por você. Ah, não seja ridículo. Não. Se ele se apaixonar por você, ele vai ficar cego e burro e vai fazer tudo o que você quiser. Não faça nada estúpido. Eu não quero que ninguém se machuque. Tá aí uma coisa que eu não tenho como prometer pra você. Olha, se quiser que essa história toda dê certo, vai ter que fazer ele se apaixonar por você. Só assim ele não vai ser mais uma ameaça. Senhor Yasmin. Tá me ouvindo? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Adem. Sou eu, Adem. Não tem que ficar com medo. É só um cortezinho. Não é muito profundo, não se preocupe. Eu não tô bem. Minha cabeça tá doendo. Acho que eu bati em algum lugar. A senhora devia ter ido à polícia antes de tudo. A imprensa podia descobrir. É a última coisa que o Timur quer. Então pode começar a explicar o que exatamente aconteceu aqui. Aqueles homens mandaram isso aqui. Pode ler. Mas não conte pra ninguém. Se a senhora não vier, coisas ruins vão acontecer. Pensa nisso como uma brincadeira inofensiva. Só tem que usar uma máscara e correr. E se o senhor Adem me pegar? Pode mandar ele vir falar comigo. Então a senhora veio até aqui sozinha, assim do nada? Como pôde ser tão imprudente? De onde vocês estão vindo a essa hora? Eu vou explicar. Deixa a gente entrar primeiro. O que aconteceu com você? Não foi nada demais. Eu quero uma explicação. Eu tava triste. Eu queria sair de casa. Então eu fui dar uma volta. E acabei levando um tombo. E tinha um pedaço de vidro no chão. Tchau.